Olá, que bom que você está aí comigo para mais um Momento Terapêutico e fechando hoje, ainda na temática do perdão, um assunto importantíssimo para muita gente. Quando falamos você tem que perdoar, você tem que perdoar, de imediato o que imaginamos é a relação entre duas pessoas ou mais. Porém, a falta de perdão que mais atinge, muitas vezes não é com o outro, mas sim consigo mesmo. Existem pessoas que se culpam até os dias de hoje por um ato que fez há 48 anos atrás. Lembrei de um fato de uma pessoa que atendi, uma cena em que ela se culpava por estar criando um pintinho e um dia no meio das brincadeiras ela jogou um paninho nele para brincar e aquele paninho então bateu na cabecinha dele e quebrou o pescocinho dele. E me lembro dessa pessoa me contando em lágrimas, narrando esse fato e chorava copiosamente, algo que havia acontecido há décadas. E a chave para o perdão nesse momento foi ela perceber que quem assumia o controle no ato do pensamento era aquela criança lá atrás de 10 anos. Mas hoje, com 58 anos, pedi para que ela assumisse o controle e resgatasse aquela criança ferida lá atrás, que se culpava até hoje. Ter esse discernimento, que você já não é mais aquela criança, aquele adolescente ou até mesmo alguém de dois anos atrás, é o diferencial. Porque aí surge a seguinte frase, entre a culpa e a psicoeducação, eu prefiro ficar com a psicoeducação que podemos dizer o seguinte, eu aprendi com isso. Pense nisso e viva bem.